E aí pessoal, tudo bem? Vocês estão me vendo aqui no cantinho inferior direito da tela de vocês. A recomendação do Zé, a gente instalou esse Invidia Broadcast e estamos testando para ver se parece também. Aí vocês podem ver a minha cara envelhecida e cansada de quem não se recuperou desse fim de semana ainda. E eu preciso compartilhar e eu preciso falar o que foi esse fim de semana jogando Diablo aqui para vocês. Estou em crise existencial, então todas as outras playlist do canal estão amarradas porque eu não estou conseguindo falar sobre nada. E não é culpa do Diablo, é outro rolê aí que está acontecendo na minha cabeça. Vocês vão escutar muita tosse na cozinha aqui da minha mulher que deve estar com serrosa. Mentira. E como eu acho que eu vou postar esse vídeo na comunidade de Diablo, tem algumas coisas que você precisa saber. Esse não é um vídeo de conheça o Diablo porque eu manjo pra caralho e eu vou te ensinar. Esse não é vídeo de Diablo vale a pena ou não vale a pena, minha opinião sincera sobre o jogo, saiba que os paranauí, os segredos, os negócios, nada disso. Vai ser compartilhamento simplesmente da minha experiência e de coisas que para mim são válidas e não precisam ser válidas para você. E talvez aí você consiga enxergar o jogo pelo meu olhar e falar, nossa, é exatamente isso que eu quero. Ou, puta, vou economizar 350 conto porque esse cara falou um negócio que eu não tinha prestado atenção e eu não quero jogar esse negócio. Então, preste atenção. Porque é a minha experiência e você tem que ver como que isso conversa com o teu repertório. Isso daqui é fruto de um feedback que eu recebi nesse canal há mais de 5 anos. Olha que doido isso. Quando o meu canal estava entrando na fase de Black Desert e eu estava fissurado pelo jogo, eu estava completamente perdidamente apaixonado pelo jogo e eu queria que todo mundo conhecesse o jogo e eu ficava falando do jogo o tempo inteiro e falava, joga esse negócio que é a melhor coisa que você pode querer na sua vida. Eu entrava na comunidade e via a gente hateando o jogo e eu ficava puto. E eu falava, cara, vocês não estão entendendo que jogo é, vocês não estão enxergando a quantidade de possibilidade que esse jogo traz, vocês não estão entendendo quanto vocês podem se perder, não queria sair nunca mais desse negócio. Vocês estão jogando errado, vocês não estão entendendo. E vocês estão achando que o negócio é pituin. Na verdade, deixa eu explicar para vocês. E aí, alguns feedbacks me amadureceram muito. Não só como gamer, mas como pessoa. Do tipo, cara, você tem a sua experiência e é incrível. E eu adoro que você conte qual é a sua experiência. Mas você não pode querer anular a experiência do outro através da sua. Olha a sabedoria contida nesse comentário. E então, meio que desde então eu tenho evoluído, eu tenho melhorado um pouquinho, eu acho. Lentamente. Então, eu não posso dizer que porque esse jogo foi foda para mim, que ele vai ser foda para todo mundo, então é que todo mundo deve jogar. Seria uma inocência e uma limitação de visão muito grande, falar um negócio desse. Então, o que vocês me ensinaram? Que se o cara, ele pegou o jogo pela primeira vez e jogou e ele achou uma bosta, eu não posso invalidar a experiência do cara. O jogo para ele foi uma bosta e acabou. Isso não se discute mais. Agora, se ele pode tentar jogar esse jogo numa segunda experiência, talvez ter uma coisa diferente que faça ele querer reconsiderar, não anula as primeiras impressões e as primeiras impressões para sempre. E aquele jogo vai ter sido uma bosta para ele. Assim como o D4, ele foi uma bosta para muita gente. Então, tudo bem. Agora, esse D4, ele me desenterrou algumas sensações que eu tinha saudade. Por exemplo, estar numa terça-feira estragado, estar lerdo e sem reflexo, por estar sem dormir, estar sofrendo consequências disso. Então, assim, veio com um monte de ônus isso. Minha família pagou por isso e eu não posso querer, depois do lançamento oficial do jogo, eu querer jogar no mesmo ritmo que eu me permiti jogar nesse fim de semana. Não tem cabimento. Mas esse jogo me trouxe de volta umas coisas que eu nem lembrava mais, que era de, meu, não quero tomar banho, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar... me deixa, eu quero ficar aqui. Para sempre eu quero ficar aqui. Eu quero comer, mas, assim, eu quero... Não quero comer, na verdade. Me traz qualquer coisa só para eu não morrer de inanição, mas precisa ser prático, precisa trazer aqui para mim e não pode me sujar os dedos porque eu estou jogando. Essa sensação de eu quero que isso dure para sempre é uma das coisas que a gente deve buscar na vida. E tome cuidado para não sair usando crack e cocaína porque pode não fazer muito bem para você, assim como o D4 pode não fazer muito bem para você também. Mas é muito gostoso ser completamente tomado por alguma coisa e falar, meu Deus, é aqui que eu quero morar, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero ficar fazendo esse negócio. E essas horas já deve ter muita gente dizendo assim, ó o cara lá sendo pago pela Blizzard, para falar bem do jogo. Pode entender o que você quiser a respeito disso. Mas agora eu vou te dar alguns motivos pelos quais isso acabou acontecendo. Eu não vi o que a comunidade está falando. De tudo que se falou de Diablo 4, eu vi de dois caras, que foi esse cara aqui e mais um, que é o Adamant, que eu achei bacana. Mas, na minha experiência, cara, o early game desse jogo é incrível e eu acho que isso pesa muito. O early game não tem que ser ruxado do meu Deus, eu quero bater determinado nível logo. Então, o D4, ele... E que legal que a tecnologia... Não é que a tecnologia faz a coisa. A tecnologia, ela permite o capricho, o zelo. Então, quando você anda... Vou melhorar o argumento. Então, pelo amor de Deus, não me venham com a empresa que só faz isso por dinheiro, porque, né, vamos adorescer. Você olha... Você anda pelo mapa e você percebe que não é só a tecnologia, mas existe zelo. Assim, você está andando no lugar, tem um livro caído, com papel velho, todo rasgado, manchado de sangue, em um determinado lugar. E aquele livro, disposto do lado de outras coisas, conta uma história. Não estou dizendo que você pega o livro e lê. Não é isso. É porque você chega num lugar e você sente a essência do lugar e o que pode ter acontecido ali. Esse tipo de coisa é pra ser apreciado. Você não pode passar com pressa porque você quer upar logo. Então, o World Game é extremamente satisfatório. E a Blazard, ela permitiu primeiro que a gente fosse até o 25. Depois, a contra-gosto de muita gente permitiu que a gente fosse até o 20. E é muito legal porque ela fez a gente parar no nível 20 e mostrou pra gente o quanto de capricho existe nessa primeira fase do jogo que, por exemplo, você pode jogar Diablo 3 e nunca nem perceber porque algum amigo teu te rushou. Você pode jogar BDO e nunca nem perceber porque você saiu fazendo um monte de quest e simplesmente tacando R em tudo porque você queria terminar logo. ou então um amigo teu te rushou no Sao Nil. É isso. Você percebe que além de um early game maravilhoso você resolve um problema de, por exemplo, Black Desert de, por exemplo, Diablo 3 que é o estímulo perverso a você não jogar com seus amigos. Então eu vou falar sobre isso. Quando saiu a promoção da... do... Essa é a minha mulher ela deve estar com... se rosa. Tá feio. Quando saiu a promoção do Diablo Reforged que você compra com várias coisas inclusive vem expansão do Diablo 3 com o Necromancer eu comprei e eu falei beleza, eu vou jogar. Só que quando eu falei eu vou jogar eu não aceitei ajuda de ninguém não aceitei rush de ninguém porque eu falei eu quero jogar com o Char e eu quero fazer toda a expansão vendo a história direitinho. E aí o que eu fiz? Eu peguei um anel infernigno daquele que a gente fazia das máquinas lá taquei no dedo porque eu falei eu não quero ficar sofrendo tentando dropar item isso daqui já vai me garantir uma progressão tranquila mas eu vou fazer todas as quests eu vou escutar todas as histórias eu vou escutar os tomos eu vou prestando atenção nas cutscenes porque eu quero aproveitar o que rola aqui. Então a campanha do Necromancer no ato da expansão foi extremamente bem aproveitada. E aí o Zeb perguntou você vai querer jogar esse negócio mesmo? Eu falei vou eu vou dar uma chance enquanto não sai o 4 aí eu vou jogar o 3. aí esse cara pegou esse char de temporada e falou vamos ali que eu vou te levar num lugar que eu fui nível 50 e voltei para a gun 300 e pouco em 40 minutos. Eu falei que porra é essa? Você andava com ele assim não dava conta ia subindo de 10 em 10 e muito rápido eu só não podia encostar em bicho nenhum porque senão eu morria porque eu tava fraco demais pro nível de fenda que a gente tava e aí eu só coletava o loot e aí assim com o nível 300 de paragon na temporada eu falei o que eu faço? Eu vou dar um spec nos caras aqui aí você vê que o seu nível de paragon subindo você entra em umas morras mais altas e aí é uma questão de tempo até você começar a dropar os itens que estão nas builds dos top servers e aí você fala beleza eu já sei que itens que eu tenho que usar e eu vou usar essas skills aqui que o cara tá usando porque isso tá dando resultado. então olha quanta coisa perversa você imagina que eu não tivesse curtido essa campanha ele poderia ter me ruchado desde o primeiro nível e e aí quando esse cara me deixou nível 300 e foi dormir e eu falei eu vou continuar jogando aí eu pego uma fenda que tá no meu nível e jogo mais 40 minutos e aí eu tô no nível 300 e meio não é 301 é 300 e meio porque eu peguei meio nível e aí a gente pensa assim jogar com amiguinho é pointless porque porque ou o cara vai estar se ferrando perdendo o tempo da vida dele ou você vai estar se ferrando perdendo o tempo da vida dele e não jogar com seu amigo também é pointless não tem razão de ser porque com 40 minutos com esse cara me ruchando eu peguei 300 níveis de paragon porque que eu vou jogar duas horas pra pegar mais meio nível e não dropar nada sendo que quando eu vou com ele eu pego o loot no final ali do drop da masmorra e e drop um item que vai pra minha build final então pensa no black desert pô lançou o char novo quem que vai ruchar a gente aqui da guild ah beleza vai eu vou eu levo vocês ali não sei aonde ou isso ou não cara eu vou fazer as quests aqui de boa e aí a gente que trabalha 12 horas por dia e tem família e tem as coisas pra fazer e aí você tem duas horas por dia aí eu pergunto se você tá fazendo quest porque você não quer encher o saco de ninguém quando é que você vai jogar com os seus amigos e sentir que existe um propósito pra vocês estarem juntos fazendo o que vocês estão fazendo ali então não só no black desert mas no diabo 3 houve um problema um incentivo perverso as pessoas não jogarem juntas então o que acabava acontecendo acabava acontecendo que todo mundo se juntava no discord e cada um ficava jogando seu jogo isso é muito triste do tipo não tô fazendo um life skill aqui cara se eu for com você vai me atrapalhar a minha progressão e o outro é a mesma coisa então assim salvo node war aquelas coisas que todo mundo gosta de fazer junto vamos tentar dropar o véu vamos fazer um boss junto tirando essas coisas e mesmo mesmo no boss assim você não tem uma cooperação não tem uma proximidade as petras elas são muito grandes todo mundo muito desconectado e aí apareceu um tempo atrás um jogo chamado marvel virus que inclusive quem desenvolveu foi um dissidente da blazard que participou na criação do diabo 3 esse cara falou não vai jogar todo mundo junto vai pegar o nível 60 e o nível 20 os dois vão jogar junto eles vão pegar XP proporcional vão dar dano proporcional vão pegar XP proporcional um vai rushar o outro e um não vai ser prejudicado pelo outro mas eles vão jogar junto esse jogo foi um lixo como todo jogo que tem que pagar muito pelo direito de uso de imagem então você pega todos os jogos de Senhor dos Anéis de Star Wars de de DC de Marvel eles tendem a ser ruins pelo mesmo motivo você tem que ficar pagando direitos aí sobra pouco para você desenvolver o jogo manter o jogo pagar bem as pessoas para fazerem um jogo decente e aí você garante as vendas só na imagem do Hulk e do e do Aragorn então é isso que vende então foda-se o Marvel Heroes ele foi um jogo ruim mas ele teve uma mecânica não sei se é inovadora porque não sei se outros jogos fizeram isso antes dele mas onde pela primeira vez eu me via jogando com alguém e eu não sentia que eu estava pesando na progressão do cara e nem roubando na minha própria progressão e nem o contrário e isso foi muito legal eu vou fazer uma comparação bem besta aqui imagina que você ganha o dobro da sua namorada ou do seu melhor amigo e aí quando vocês vão sei lá almoçar ou jantar em algum lugar a conta deu 150 reais você paga 100 e fala para o cara ou para a mina pagar 50 essa busca pelo equilíbrio e pela justiça é interessante porque no D3 ela não existe o cara que está levando a PT carregando a PT ele não pode nada porque ele não pode ir no máximo ele tem que ir ele tem que ir rápido então ele não pode ir num nível de masmorra que seja bom para ele posso estar falando uma besteira aqui mas é a título de exemplo para defender meu ponto e aí chega esse diabo e qual que foi a coisa engraçada não tem essa coisa de preciso arrumar um otário para me ruxar quem vai ser o cara que vai colocar a gente no nível máximo a gente está falando de 20 níveis mas a gente teve o gostinho a sensação de como vai ser a progressão do jogo de verdade então o que aconteceu eu joguei com as pessoas que eu queria jogar porque são amigos próximos então estava lá o Zé estava o Bola o CK apresentei os dois fizeram contato que possivelmente vai virar uma amizade e um nível 16 outro nível 14 outro nível 8 e todo mundo jogando junto e ninguém atrapalhando ninguém e cada um tendo a sua percepção de dano vendo a barra do adversário de acordo com seu próprio progresso porque você já viu que coisa frustrante que é quando você vai matar um mob e você solta sua melhor skill aquele que grita tudo mesmo aí ele tira 5% aí vai o teu outro que está jogando o teu camarada que está jogando de feiticeiro e joga um sapo ali e aí com o skill ele zero o negócio mata o bicho aí você fala porra não estou sou inútil cara eu estou pesando nesse grupo que eu vou sair porque eu só atrapalho e aí assim você entra para jogar com uma galera e você percebe que aquela barra é você que está tirando aquele HP e aquela parte que te cabe e está todo mundo vendo a mesma animação jogando no mesmo lugar por isso que eu falo que as contas desse jogo elas são de humanas isso para mim é maravilhoso e se você tem toque de matemática talvez esse jogo não seja para você porque você vai ficar muito puto com a falta de controle que você vai ter em relação a determinadas contas que são feitas uma coisa que a gente percebeu na segunda vez que eu matei a chava com o CK o que aconteceu zerou o tempo ela não estava com o HP zerado o servidor nos deu um chorinho a gente terminou de dar o dano nela com o timer zerado e o CK ele falou cara para um beta isso daqui está ok mas a gente tem que parar para pensar e eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer com isso mas aí eu venho com esse negócio de que determinadas contas são de humanas justamente porque o quanto você quer ser esse cara que manja todos os paranoia da matemática que sabe fazer exatamente o cálculo que sabe exatamente em que tempo que aquele mob deveria deitar e quanto de XP ele deveria te dar se você está priorizando isso pelo que eu vi desse jogo até agora talvez ele te frustre na matemática por quê? porque eu estou percebendo que ele está priorizando a experiência e isso para mim é bom porque eu vou fazer uma sinapse com uma coisa que não tem nada a ver mas que talvez você entenda quando você é um jovem gafanhoto e entra em uma empresa você só quer bater meta porque você quer crescer porque você quer ser forte você quer ser promovido você não quer parar você era estagiário mas você não quer ser só analista você quer ser coordenador você quer ser gerente você quer e aí você vai derrubando quem for preciso você vai não digo passando a perna mas você vai competindo você vai vencendo barreiras e às vezes você até é promovido você até fica com um salário muito foda você fica com uma vida muito boa é invejado e admirado por todo mundo só que aí você olha para trás vê aquele rastro de sangue para trás e você pensa que é só empresa grande que paga nossos boletos e que isso acontece e não em jogo também em jogo também você olha para trás assim tem um monte de guild um monte de gente que passou assim você nunca fez nada com os caras porque você estava querendo bater a sua meta lá e você falou não depois eu vou com vocês vai Henrique depois eu vou eu estou fazendo um negócio meu aqui e se você tem o estímulo a eficiência e você é um cara competitivo você vai priorizar isso e vai deixar todo o resto de lado e aí de repente eu encontro um jogo em que ele fala para você assim seu amigo é nível 10 tudo bem joga lá com ele ele não vai ser ruchado e nem vai upar 300 mil vezes mais rápido e você não vai perder o seu tempo porque você não vai ganhar XP porque na verdade você só está upando ele você vai ganhar 5% de XP por estar em PT com ele e é isso aí 5% proporcional ao que você ganha e olha lá porque o BDO também te dá 350% que na verdade não é nem 30% e aí você fala cara que interessante e aí você entra no Discord e você percebe que você está jogando com as pessoas porque você gosta de estar com elas e foi as pessoas que você escolheu para fazer parte da sua PT porque vocês têm afinidade e porque vocês querem estar juntos não porque o cara é extremamente equipado e ele vai carregar todo mundo e deixar todo mundo forte e jogar uns itens no chão na vida corporativa nem sempre a gente pode escolher mas esse negócio de só competitividade e só rastro de sangue para trás chegou uma hora que cansa e aí você fala cara beleza chegou num ponto em que eu já ganhei dinheiro para as coisas que eram mais importantes para mim e agora quero ter um pouco de qualidade de vida eu quero gostar um pouco do que eu faço e eu estou chegando numa fase da minha vida em que eu quero jogar mas para mim não basta jogar eu quero jogar com as pessoas que eu amo com as pessoas que eu gosto de estar e eu não estou dizendo que eu tenha jogado alguma coisa por interesse na minha vida muito pelo contrário eu deixei de fazer parte de times competitivos e de e de estar em guilds mais fortes justamente porque eu priorizo sempre a qualidade das pessoas a humanidade das pessoas e eu priorizo o meu interesse de interação com elas gosto de estar com pessoas agradáveis e de quem eu goste para que? para ter um tempo bom ali se a progressão do jogo ela for inferior porque o nosso coração está mais quentinho do lado de pessoas que a gente gosta então é assim que tem que ser e aí eu encontro um jogo que de repente me permite jogar com essas pessoas e falar ninguém vai sair prejudicado daqui embora a conta ela seja meio acolhambrada ali para dar certo no final para mim está bom é isso que eu quero então antes de você comprar esse jogo pergunte-se se você aceita esse tipo de matemática de humanas que esse jogo está fazendo porque você vai encontrar muito disso nesse jogo então o que eu tive? eu tive um early gaming satisfatório com um monte de zelo e de capricho em determinados pontos eu não senti que eu estava perdendo tempo ou que eu deveria tanto por jogar em PT como não jogar em PT então eu não senti que eu deveria procurar gente forte não senti que eu deveria procurar gente equipada não senti que eu deveria procurar pessoas equipadas pelo contrário eu busquei as pessoas com quem eu queria ficar trocando ideia enquanto a gente jogava junto eu encontrei builds domináveis ou seja compreensíveis eu abro o mapa eu já reconheço as skills e as possibilidades que elas dão eu já consigo montar na minha cabeça mais ou menos a sequência de golpes de acordo com aquelas skills que eu bato o olho e quando cai um lendário eu consigo saber o que eu preciso adaptar na minha build para ter o uso daquele lendário enquanto eu não dropo um exatamente da build com a qual eu quero jogar isso para um early game é simplesmente maravilhoso agora a classe está desbalanceada a classe está batendo menos do que a outra classe gente tem jogo que está aí há mais de uma década e está tendo patch duas vezes por mês de balanceamento porque não está bom ainda e a gente não teve o late game do druida para a gente saber o que os lendários com todas as habilidades dele vão dar de dano então a gente não pode falar o que a classe é estando no nível 20 mas o que eu posso dizer é que o grind ele foi extremamente satisfatório ao ponto de eu estar tão tão perdido e envolto naquilo que eu não queria parar de fazer por que eu estou nesse estado que eu estou hoje comecei a jogar na sexta-feira quando abri o servidor no sábado às 10 da noite depois de muito jogar com druida depois de jogar muito mesmo com druida eu passei muita raiva na chava morrendo para ela neste vídeo aqui de dois minutos que eu fiz e eu fiquei tão frustrado e eu fiquei frustrado principalmente porque eu sabia que boa parte da gente não ter conseguido matar o boss se devia ao fato e não faltou tanto assim né boa parte da culpa da gente não ter conseguido matar o boss se devia ao fato de eu não ter feito diferença nenhuma nessa PT embora eu estivesse gostando muito de jogar com druida isso era 10 da noite do sábado 10 da noite do sábado eu falei para os caras eu vou fazer um ladino deu uma da manhã eu voltei com o CK e a gente estava nível 17 16 ainda eu falei não eu vou fazer esse boss cair com um monte de gente 20 menos também foi instanciado direitinho pelo jogo e eu falei eu quero aprender a mecânica eu quero treinar mais a mecânica para não fazer nobice a gente não conseguiu matar continuei até as 4 da manhã vim nível 20 com a renegada vim melhor equipado faltou coisa de 3 ou 5% para matar o chefe isso 4 da manhã o que eu fiz? fui dormir continuei jogando fiz várias másmorras melhorei a main gear treinei um pouco mais de mecânica aí 15 para 7 já estava a bola acordada 5 para 7 estava a Z acordada a gente fez uma PT e cara foi foi uma das experiências mais fodas que a gente teve nos últimos anos porque eu terminei o boss com o coração na boca tremendo com pico de adrenalina e a gente conseguiu matar o boss tipo faltando 30 segundos para o negócio acabar e uma sensação de missão cumprida de realização muito foda de um char que eu tinha começado a fazer 9 horas antes eu joguei esse jogo 19 horas consecutivas isso me custou muito caro em termos de saúde mesmo de bem estar desregulou todo o meu sono arrumei problema aqui em casa e é uma coisa que eu não posso me permitir fazer todo fim de semana pelo amor de Deus mas me deu o gostinho de de recompensa de negação de recompensa tudo isso e aí depois quando eu vim a gente voltou aqui com o CK para tentar matar a chave para ele para ele ganhar o chafrinho do cavalo e nem foi pelo chafrinho do cavalo que eu fiz esse negócio a gente jogou de novo e era como se fosse a primeira vez e eu estava desesperado do mesmo jeito aí teve o chorinho do servidor de uns 5 segundos que a gente continuou dando depois de ter acabado a contagem a gente matou o boss contou a recompensa para ele foi uma puta de uma dinâmica foi uma puta de uma experiência e assim isso resgatou uma coisa que jogo nenhum recentemente me dá do espírito de cooperação num jogo que não é mobile por exemplo numa mecânica de BDO que não seja uma node war por exemplo de simplesmente jogar um jogo de curtir a companhia das pessoas que estão juntas e de ficar feliz por ter alcançado um objetivo em comum então quando eu penso nos níveis de dificuldade de achava que a gente vai ter e na variedade na diversidade de bosses que a gente ainda pode ter e no conteúdo que ainda pode ser lançado para esse jogo e aí você me pergunta se vale a pena jogar eu já tenho a minha resposta agora se essas coisas que me fazem brilhar os olhos se essa matemática de humanas aqui e se essas builds domináveis que eu digo é simples mesmo a complexidade ela vai viver com os itens mas você tem uma limitação uma temática de variedade de builds que você pode ter uma coisa que no pó é e você não tem por exemplo então tem gente que gosta daquela coisa de você ter que fazer uma faculdade para conseguir buildar o negócio de ter que conhecer profundamente ter o seu estilo peneirado ali através de várias temporadas para saber de que jeito que você melhor joga de que maneira que você melhor desempenha e eu não quero essa complexidade toda eu quero olhar para o mapa de builds lá e falar não dessa vez eu vou buildar esses talentos como se fosse o votes mesmo falando não dessa vez no item 1 eu vou pegar aqui no 4 aqui no 7 aqui e vai ser isso e eu vou jogar desse jeito agora porque esses aqui são os itens que eu tenho e amanhã você dropa um lendário e refaz e joga de outro jeito ou simplesmente nem porque você dropou um lendário mas porque você enjoou de jogar do jeito que você estava jogando antes e agora quer fazer a mesma coisa que você fazia antes só que de um jeito diferente eu espero que esse jogo seja perfeito não, eu não espero que jogo nenhum seja perfeito eu sei que a gente vai enjoar eu sei que a gente vai deixar ele para trás só que a possibilidade de coisas que a gente pode viver dentro desse jogo para mim não tem preço o quanto ele vai ser um ambiente para a gente nutrir e regar ainda mais as amizetes que a gente já tem e propiciar novas que poderão aparecer e poderão ser nutridas num ambiente bastante saudável talvez seja muito melhor do que montar uma equipe de LOL ou de Dota para daqui a dois meses estar brigado e ninguém está falando um com o outro eu me conheço eu sei que sob impressão eu sou um monstro eu tenho que buscar não ambientes competitivos que me propiciem discórdia eu tenho que buscar um ambiente onde eu consiga jogar com objetivos em comum mas que esses objetivos eles se apaguem perto do interesse que eu tenho de interagir com as pessoas que eu escolhi para jogarem comigo e esse jogo ele promete muito até agora me entregar isso que eu estou esperando dele e tomar então assim vale a pena apostar para mim totalmente vale dentro da minha concepção esses dois fins de semana de Bettenberg que eu tive até agora eles me valeram mais do que sei lá dois rolês de pizza e de hambúrguer três idas ao cinema comendo pipoca eu não vou ficar fazendo julgamento de valor e de preço de ficar entrando em questão de poder aquisitivo de brasileiro eu estou dizendo que para mim tudo que esse jogo me ofereceu até agora já mais do que paga o preço que eu vou gastar nele e dessa vez diferente do Black Desert em que eu queria todas as empregadas e todas as skins e todas as classes e de tudo que fosse facilitar a minha vida esse jogo aqui eu quero fazer uma ostentação reversa eu quero jogar ele no seco mesmo é só estético beleza é XP foda-se eu vou fazer uma progressão mais lenta eu vou fazer do meu jeito porque a minha diversão não vai estar em mostrar o quanto eu consegui chegar longe o quanto eu estou perto dos top servers não eu vou ostentar o quanto eu me diverti dedicando menos tempo do que eu costumava dedicar aos jogos despendendo menos recursos do que eu costumava fazer e ainda assim explorando todas as possibilidades que o jogo me oferece da forma que ele foi pensado a oferecer estou satisfeito estou satisfeito estou feliz não vejo a hora de lançar logo e eu já sei as pessoas que eu quero levar comigo e se você não tiver entrei as que eu vou convidar para jogar comigo simplesmente apareça me chame e a gente joga junto é isso espero que seja útil um grande abraço eu já sei o que eu quero ver eu já sei o que eu quero ver